Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar Os que me vingarão só pra fuder você Desacredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Ver meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão A whole man in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazil My boss, my rush is like two bitches Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm pencil money Hunters, fittings, make it rain in 20s Overseas bitch saying make it rain on me I was in the trap before I had a chain on Cuidado com a vida, mano Amante já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Dez da manhã com a máquina viri E eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra quem ter vida, senão vai ser pra ser vivido Com a limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Yeah, yeah É a questão, é a questão Just for a rap, my niggas they getting you whack I feel like Agapone big meets Real so they give me love in the street Love the way that she feel Took her home from Bazeera Home from Bazeera Mayweather is here like a pro box Kick that out of the clear like a play sock Freak a lil' bit like a play doctor Mama walked in my room, seen the real show We got big guys like the mafia When you get into the money, ain't no stopping They call me the kid like a toddler Bulletproof call like a mobster Porque eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Yeah, yeah Eis a questão, eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado com onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina virilha Eu só passo quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar Os que me vingarão só pra fuder você Desacredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar E meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer É, 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 é a questão É, 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 é a questão E eu só vazo quando fodia, mano É como minha vó dizia, mano Pra quem ter vida, se não vai ser pra ser vivido Com limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Compreteu conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer É a questão, é a questão Just for a rap, my niggas, they getting you whack I feel like I could pull them big meets Real so they give me love in the street Love the way that she feel Took her home from Brazil Mayweather, it's here like a pro box Kick the acta clear like I play soccer Freaking little bit like the play Mama walked in my room, seen the real show Like the mafia, when you get into the money ain't no stopping They call me the kid like a toddler Bulletproof call like a mobster Porque eu tenho conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos iguais Ficção na TV, vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado com onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina viria Eu só passo quando for dia, mano É como minha pô dizia, mano São conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos iguais Ficção na TV, vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Na corrente, meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de ver Eu não vim da roça, eu vou vingar Os que me vingarão só pra fuder você Desacredita é só pagar pra ver Quer um show, é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Ver meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara, não somos iguais Ficção na TV, vai matar ou morrer É a questão, é a questão É a questão Há tantos milhões no ceiling Need a visa for a bitch in Brazil My boss, my rush is like 250 Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm peltin' money Hunters, fittings, make it rain in 20s Overseas bitch sayin' make it rain on me I was in the trap before I had a chain on me Cuidado com a vida, mano Amante, já é garantia, mano Mano, pode ser armadilha, mano Três da manhã com a maquina viri E eu só vazo quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra quem ter vida, se não vai ser pra ser vivido Olhe mão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Com o teu conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Yeah, yeah Eis a questão Eis a questão Just for a rap, my niggas they getting you whack I feel like Agapone big meets Real so they give me love in the street Not the way that she feel Took a home from Brazil Home from Brazil Mayweather is here like a pro boxer Kick that out the clear like a play sock Freaking little bit like a play doctor Mama walked in my room, seen the real show We got big guys like the mafia When you get into the money, ain't no stopping They call me the kid like a toddler Bulletproof call like a mobster Eu tenho conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Yeah, yeah Eis a questão Eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado com a vida, mano Cuidado com onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina viri Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Eis a questão Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça, eu vou vingar a roça Me vingarão só pra foder você Desacredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão There's a whole million in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazil My boss, my rush is like 250 Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hunters, fittings, making rain twenties Overseas been saying, making rain I was in the trap for I had a chain Cuidado com a vida, mano A morte já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina viria E eu só vazo quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra quem ter vida, senão vai ser pra ser vivido Com limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Com o teu colecções De mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições Especiais Não se compara, não somos iguais Ficção Na TV Vai matar ou morrer Com o teu colecções Exa questão Card ceremony, mano Por conta, mano I'ma walk down my room, see the real shit We got big guys like the mafia When you get into the money, ain't no stopping They call me the kid like a toddler Bulletproof car like a mobster Eu tenho conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado com onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Três da manhã com a máquina viria Eu só passo quando for dia, mano É como minha pô dizia, mano São conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer Eis a questão, eis a questão Na corrente, meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de V Eu não vim da roça Eu vou vingar a roça Me vingarão só pra fuder você Desacredito é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Vem meu corpo noticiado na TV Eu tenho conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer É a questão, é a questão A gente tem a whole million in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazil My boss, my rest is like 250 Might fly to Brazil and pull out a billing Show love to the kids, I'm pensive money Hundreds, fittings, make it rain in 20s Overseas bitch saying, make it rain on me I was in the trap before I had a chain on it Cuidado com a vida, mano A mancha já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser a madilha, mano Três da manhã com a máquina viri E eu só vazo quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra quem ter vida, senão vai ser pra ser vivido Olha em mão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Eu tenho conexões de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Ficção na TV Vai matar ou morrer É a questão É a questão Just for a rap My niggas, they getting you whack I feel like I can pull them big meat I feel like I can pull them big meat I feel like I can pull them big meat I feel like I can pull them big meat I feel like I can pull them big meat I feel like I can pull them big meat I feel like I can pull them big meat I feel like I can pull them big meat I feel like I can pull them big meat I feel like I can pull them big meat I feel like I can pull them big meat I feel like I can pull them big meat I feel like I can pull them big meat I feel like I can pull them big meat I feel like I can pull them big meat Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto